Voltando um bocadinho ao Fábio Vieira, o Sérgio já o tinha elogiado, depois jogou com o Leão, depois de ele ter jogado como segundo avançado, contra o Moreirense voltou a esses lugares. A minha pergunta é muito simples. Na sua opinião, qual é o lugar onde o Fábio Vieira de facto pode exprimir melhor o seu futebol? No meio-campo, no meio, na direita, como segundo avançado, qual é a sua sensibilidade sobre isto? Depende daquilo que o treinador pede, quer dizer, eu acho que a base partindo de um 4-4-2, quer dizer, nós não temos que olhar para isso, a nossa equipa com bola não é assim, sem bola vê-se mais esse tal 4-4-2, mas com bola não é assim, porque eu quero que, por exemplo, os alas ocupem muito aquilo que é o espaço por dentro, os laterais se projetem que deem muita largura e profundidade à equipa. Eu acho que o Fábio, partindo de um 4-4-2, já para fora, naturalmente vem para o seu espaço, que é mais o corredor central, não quer dizer que ele também no corredor lateral, com a capacidade e a qualidade técnica que tem, que não consiga dar uma boa resposta, mas qualquer uma das posições que falou, o Fábio consegue interpretar bem, de acordo depois com aquilo que nós queremos para o jogo e a estratégia que nós definimos. É um jogador que do meio campo para a frente, direi, mas sim, sempre nessa média ofensiva, ala dentro daquilo que é um ala que provoca muito esses movimentos interiores, acho que sim, a qualquer uma dessas posições ele pode jogar e dar boa resposta. Ok, então obrigado a todos.